É, eu tô falando, esse aqui é o melhor resort que tem. A gente tinha que vir pra cá, ainda bem que a gente veio, né? Ó, deixa eu pegar uma bebidinha aqui, rapidinho, ou sei, eu vou passar aí. Só pra pegar um negocinho aqui. Você quer também, Ander? Ah, eu quero, mano. Eu tô com um beijo, cara. Eu tava com fome aqui. É isso, é isso. Chega mais, chega mais. Toma aqui. Cadê você? Toma aqui. Toma aqui. Ó, eu fiquei sabendo, Ander, que aqui nesse lugar onde a gente tá, existem peixes. Mas não é um peixe normal. São sereias. Sério? Como assim? Como assim? Aonde? Então, no mar. No mar da praia. Tipo assim, eu nunca vi um, né? E também não quero ver. Vai que elas me matam, que nem naqueles filmes de terror. Mas, não é bem sereia. Ó, tem sereia também, tem relato de sereia. Eu já vi relato também de tritão, sabe? Aquele homem metade peixe. Tô ligado, mas não sei se isso aí parece ser minha, tem, mano. É, não rola não. O que é aquilo lá na água, Ander? Como assim? Não tem gente nadando ali? O que é aquilo? Não, não, eu não tô louco, né? Eu não tô louco, né? Deixa eu esfregar meus olhos aqui. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. O que é aquilo? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô cuidado aí com o humano, hein. Ahhhh, humano! Meu Deus, humano! São tritões, eles existem, ahhhhhhh! Calma aí, calma aí, volta aqui, volta aqui. Soltem logo, gente. Volta pra casa, eu não quero mais não, não, não. O que vocês querem? Porque vocês tão fugindo da gente, a gente é amigo. Porque eu não sou seu amigo não, e vocês não são humanos. Só porque a gente não é humano, a gente não é ninguém. Pode vir aqui, pode vir aqui, vamos conversar. A gente não se conhece, por isso a gente não é amigo. Não, 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 por favor. Vem aqui, menino, vem aqui, ó, agora sou normal, ó. Ai, meu Deus do céu, eu não posso estar com você... Ele saiu da água? Calma, menino, calma. Eles não vão me ver aqui. Ô bichinho, sai daí. Sai daí, menino. Eu já me escondi. Oi. Oi, tudo bom? Calma, menina, não precisa ter medo da gente, não. A gente é do bem, a gente não faz mal a gente não. É, ó, estamos aqui, ó, com vocês. Tenho certeza que vocês estão do bem. Tá tranquilo, estúpido. É. Você sabe que isso é falta de educação, chamar uma pessoa de estúpida, né? Não é, não, é um elogio, né? Isso é falta de educação. Não, é elogio, não. Não, você é estúpido. Nós somos estúpidos. Não, não somos estúpidos. Eu sou o Johnny, esse aqui é o Andy, entendeu? É isso que funciona. Ah, sim, ah, sim. Ah, mas... Vocês são peixes? Não, a gente não é peixe, a gente é tritão. Isso, tritões. Peixe é diferente, gente. É, pode ficar aí, eu vou ali rapidinho. Não sei, cara. Ô, Johnny, vamos embora daqui. Calma aí, calma aí. Quem vem com a gente, o que vocês querem com a gente, hein? Eu não quero ir com ninguém, não. Então. Na verdade, vocês podem vir com a gente, né? É. Eu sabia que eles estão treinando a gente pro fundo do mar. E eles vão vir com as nossas tripas. Eu vou embora, Johnny. Que o quê? Você nunca quis ter uma calda não, andar aí pelo mar, assim? Isso, também era. Dar umas frutas no ar. Prefiro ficar com a minha perninha mesmo. Não, mas você ainda vai ter sua perna, menina. Não, mas eu prefiro ser humano mesmo. Na verdade, vocês estão querendo me atrair pro fundo do mar, pra depois me afogar e depois comer minhas tripas? Eu já vi isso no filme de terror. A gente não faz isso. Exatamente. Eu tô filmei em verano. Venho aqui para o meu... Ah! É brincadeira! Calma! Tô brincando, bicho besta, tô brincando. Ele é piccalhão, assim mesmo. Por que vocês têm barba? Vocês são velhos? É, né? Gente, adult... Entendi. O que você acha? E você, e você? Adulto, né? Não, eu só acho que ele é velho. Eu sou adolescente. É verdade, ele tem cabelo branco. Não, eu sou adolescente. eu só pintei o meu cabelo a minha maior questão que me siga é com a gente qualquer coisa correio pode me seguir pode ficar tranquila pode confiar em mim pode confiar eu não confio nada em você mas eu tô indo que você quer você tem uma vez é a moto é né menino tem uma vez pode andar mas vocês não podem dar se não tem habilitação e vocês são velhos na hora como assim tá aqui pra frades que vocês querem nós vamos transformar vocês em sereias não quero não é de boa é de boa é de boa é de boa não vai doer mas se quiser pode doer ai não não é isso nunca é tá e agora a gente besta ó aqui ó você vai ganhar o poder da divindade de virar uma sereia que que é isso e você também tô agora entra na água eu vou virar um e aí você não pode entrar não foi errado eu virei o monstro que não é bom não a minha pesa voltou normal eu falei ó que legal eu gostei desse seu tênis aí quer me prestar na não é empresa pra gente só tem que ser igual meu verdade agora que eu vi só isso não não é só isso como é que eu quero eu quero eu quero levar vocês aqui para conhecer a minha casa ué sua casa sua casa você mora onde é que esse risoto não é que tampara que esse risoto que só tem uma entrada e essa entrada só abre a noite a praia para o mar entrar então para a minha casa essa noite que você vai poder sair é mesmo é é eles 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 tampam porque de dia eles querem manter longe de criaturas como vocês né e a a a a a então não dá pra gente terminar aqui não a noite eles vão abrir agora só a noite agora aí você vai ver aí vocês vão vir com a gente né agora vocês virar seria também eu não vou não eu tenho que eu tenho minha casa aqui eu tenho minhas coisas meu filho eu não vou pra não 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 ó eu tenho alguma partida até aí meu deus começou a chover aqui nossa ei eu e moço não consigo respirar embaixo d'água não meu fôlego acaba muito rápido tá chovendo tá chovendo tá chovendo tá chovendo na gira eu consigo até que respirar é respira aí por vários tempos vai até você morrer aqui menino estúpido tá 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 esse daqui ó pode pode usar esse daqui e isso é isso daqui você vai ganhar o poder de uma serenha para o exatamente não é legal tá vendo ai oi eu ainda não sei controlar né é e terminando para mim é machucar menino tá cuidado o que mais o que mais temos aqui foi o que mais você consegue respirar e bastar agora exatamente é Era só tempo, era só tempo pra aprender, entendeu mesmo? Ah, que legal. Aprendi, agora vai ser diferente, hein? Eu gostei, eu gostei. Mas eu curti, hein? Eu curti, olha que louco. Mas o que mais vocês têm pra gente, hein? Vocês devem ter mais alguma coisa pra gente, vocês são peixes, né? Eu tenho a fruta do poder. Que fruta é essa? Ai, logo essa fruta não dá pra eles, não. A fruta marinha? Essa fruta aqui transforma você em uma sereia para sempre. Não vou querer, não, viu? Muito obrigado. Não, 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 mas é legal, é legal. Eu vou embora, vambora. É possível. Volta aqui, volta aqui. Eu me transformo em sereia, tá maluco pra sempre? Eu não. Pra sempre, eu não gosto. Mas é tranquilo. É tranquilo pra você, maluco. Pra mim, não. Como assim? Mas é legal, você não acha legal? Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. Eu não posso simplesmente largar minha vida pra virar um peixe. Eu também tenho uma vida, só que é dentro d'água. Você pode também ter uma vida dentro d'água. A gente tem uma vida dupla, não quero, né? Dentro d'água. Não, provavelmente, obrigado. Eu vou andar na minha vespa. Eu vou andar aqui, né? Se vocês estiverem interessados depois, aí comer. Eu sei que peixes, eles andam perto de tesouros, né? De navio. Se vocês me trouxerem diamantes do fundo do ouro, eu posso deixar vocês andarem na minha vespa. O que você acha disso aí? Vamos conversar. Eu vou conversar. Mas e a vespa? Eu acho que é uma boa ideia. A gente pode andar na vespa deles. É, é isso mesmo. Bora tentar. Nós aceitamos! Ah, ah, que bom. Agora cadê? Vamos lá buscar pra gente. Eu vou lá buscar. Fica com eles, Lucas. Tá, ô, Luca. Me ensina mais coisas aí. Eu gostei desse sinal de você... Ó, só toma cuidado aí, por favor. Você vai acabar me assustando. Tem uma coisa que você precisa saber, menino. Ai! Ai, desculpa. Eu caí tirado de você. Tem uma coisa que você precisa saber, entendeu? Ok. Isso aí, eu preciso saber. É, porque você foi diferente, né? Mas você não pode... Você seria perto dos humanos, não, entendeu? Principalmente quando você for lá pro mar, lá com a gente. Como é que eu não entendi? Eu não posso ser o quê? Seria perto dos humanos, entendeu? Ah, eu entendi. Mas é só tirar o colado, não é? É, então, né? Mas se você comer... Não, não vou começar. Cadê o urso? Oi! Ah, oi. Votei. Eu acho que era isso aqui, né? É isso mesmo? É isso daí? É isso daí, é? É isso, é isso. Cadê? Eu conheci muito, hein? Dá aí pra mim, dá aí pra mim. Tá bom, vou te dar aqui, ó. Ah, eu conheci esse aqui também, tá? Pra fazer alguma coisa. Nossa, muito obrigado. Isso daí nem é tudo que a gente tem lá, né? Isso aqui, eu conheci muito mais. Eu acho que eu posso comprar uma Vespa novinha pra vocês. Sério? Aham. Vamos saber. Eu acho que com a gente que tem lá, a gente consegue comprar umas 30 dessa aí, né? É verdade, verdade. Umas 30, meu amigo? Se vocês têm mais disso, vocês podem comprar a Vespa. A loja que fabrica elas. Vamos comprar a loja. Mas não façam isso. Por quê? Vocês são tritões, vocês vivem embaixo da água, a Vespa é na superfície. Como é que vocês vão fazer isso? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, a gente comprou a Vespa pra vocês, essa Vespa fica na nossa casa, e quando vocês saírem da água pra o mundo, na verdade, me visitar na minha casa, vocês podem andar com as Vespas. O que vocês acham? É uma oferta interessante, é uma oferta interessante. É, em troca, vocês mensalmente vão me dando mais disso, o que vocês acham? Eu acho que é justo, eu acho que é justo, hein? É isso aí. É justo. Ah, então, quando vocês forem tirar férias, ó, meu endereço, eu vou... deixa eu contar pra ele aqui, ó. Ah, ah, ah. Entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. É pra o Ander não saber que eu não gosto dele na minha casa, não. Nunca gostei. Não, fala pra mim. É meu endereço novo, eu não vou te falar, porque você me jogou no meu sofá da última vez. Não vou falar. Tchau, Roberto, tchau, Lucas. Tchau. Ai, eu tô rico, Tomada. Um pra vocês, 63 pra mim. Um pra vocês, 63 pra mim. Aí, agora eu tô rico. Ai, começou a chover para lá, pra dentro. Ai, gostou de ver, bom pro seu carro. Cara, eu tô bilionário. Ah, ah.